O carnaval fora de época do Recife, o Recifolia, você lembra? Deve voltar ano que vem na Arena de Pernambuco. A novidade foi revelada esta tarde pelo secretário de Turismo e Lazer, Felipe Carreiras. Ele também deu o balanço de um ano de funcionamento da Arena, quando o Estado assumiu a administração. O balanço foi apresentado pelo secretário de Turismo, Esportes e Lazer do Estado, Felipe Carreiras. Em um ano, sendo administrada pelo governo de Pernambuco, os custos da Arena reduziram de 2 milhões de reais por mês para 840 mil reais mensais. Em um ano, na gestão privada, foram nove eventos na Arena de Pernambuco. Na pública, 72 no mesmo período. No entanto, a Arena ainda não gera lucro, tendo uma receita de apenas 200 mil reais por mês. O processo de licitação para a concessão da Arena está em fase de análise. Nós temos interessados em empresas internacionais. A gente está em todo o processo burocrático que o Tribunal de Contas tem acompanhado, para que a gente venha promover, ao final do ano, o certame licitatório. E no próximo ano, entregar a um parceiro privado a Arena em bom estado de conservação. E com uma dinâmica de eventos de equipamento multiuso evoluindo a cada mês. Ainda segundo o secretário, para os próximos meses, eventos de grande porte estão previstos na Arena de Pernambuco para atrair o público. Um show da obra de Maria com apresentação do padre Marcelo Rossi. Pelo menos cinco jogos de cada time pernambucano no campeonato brasileiro das séries A e B e o campeonato brasileiro de judô no entorno e área interna da Arena de Pernambuco. Nós teremos até a própria volta do Recifolia, que vai ser no início do próximo ano, que também dialoga com o equipamento multiuso. Nós teremos o aluno torcedor, um projeto que teve êxito lá no Rio Grande do Sul. O aluno da rede pública, que tem um bom desempenho escolar, vai ter um setor no estádio, na Arena de Pernambuco, onde ele poderá pagar cinco reais independente do clube que venha jogar num setor específico para o aluno.